Ontem pela oitava de final da Champions League, o Barcelona enfrentou o PSG e perdeu o jogo por 4x1 com uma bela atuação de Mbappé em campo. Mas algo chamou a atenção de todos na internet. Uma TV espanhola flagrou... E aí E aí E aí Muito importante, se você é novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo.